É uma reportagem acerca de jogadores e adeptos do Belmenses. O Rafaela Cueca. Boa tarde, sou o Samuel E.T.E.T.O. Também conhecido como Samuel E.T.O., o marcador do Camoranês. O Cueca. Já o marcador da época. Vamos acompanhar o que é que você faz durante o meio-dia. Durante o meio-dia? Todos os dias. Ah, isso é feio. É ter umas câmaras abertas. Entre um com o outro. Ah, e o senhor o que é que faz durante o meio-dia? É... Estou fazendo cagada. Estou fazendo cagada. O senhor é o presidente do clube, certo? Sim. Estou fazendo privacidade. Estou lá. Mande uma cagadela. Está a ser um fim de tarde muito conhecido. Temos aqui o nosso Rafael Cueca. O apresentador de Câmara. Estou lá. Sim. Sim, sim. Estou apresentado. Pronto. O senhor presidente também está lá a sair. O senhor é o marcador. É, o senhor Samuel E.T.E.T.O. O senhor é tu? Sim, senhor. Então, e o que é que o senhor faz a seguir a isto? Normalmente, puxa-se com a coisa para baixo. E, mas, volta de sala para cima. Está de trabalho. Está de trabalho. E, o senhor, o que é que o senhor costuma fazer durante o dia? Apanha-se um friozinho. Apanha-se um friozinho. Apanha-se um friozinho. Está bem? Sabe. E o senhor? Apanha-se um friozinho. Muito bem, muito bem. Então, isto aqui é onde o senhor Samuel e o senhor Adriano vão, portanto, fazer as necessidades e tomar o banhoca. O banhoca. E, basicamente, aqui é o centro do senhor Adriano Lava Os Tomates. Na WC. Bem, aqui é a interruptora. E ali é o estádio. E aqui assim, onde podem ver, é o estádio nacional da seleção do Uca Moreirense. Onde o senhor Samuel e o Tomar com os nove golos no Gancinho Rufo. Alto golves, quer dizer assim. Oh, senhores, onde é que dão a baliza? Ah, abendeu-se. Porquê? Estávamos em crise. Ah, muito bom. Foi para apagar os ordenados. Ah, bom, pronto. Desclarecido, desclarecido. Daqui Rafael Abreu, os coecas do estado do Camoranense.